Débora, 10% de entrada pra dezembro? Sem juros. Sem juros e 36 fixas pra você é na Projeto Fiat. Você vai encontrar mais de quantos mil carros? Mais de mil carros nas quatro concessionárias. Você acha tudo o que você quiser. É só vir pra cá conversar com o pessoal. Tem condição especial, 10% de entrada pra dezembro. Aí você tem um seminúvo como parte de pagamento, não tem problema. Pode trazer pra cá. Quer saber de preço, o pessoal quer saber de preço. Vamos contar preço pra eles? Claro. Então vamos falar desse Uno aqui. Você vai dar uma entrada de 10% pra dezembro. Quanto é? 949. Pra dezembro, atenção. E 36 fixas. 391. De 391 parcelas fixas pra você. O que você tá esperando? Vem pra cá, traz seu seminúvo, tem troca com troco. Tem carta de crédito, pode vir. Tem a Palio Stile. Com ar-condicionado. Duda, era 26 mil. Era, era, era. Na promoção quanto vai sair? Só pra quem tá assistindo Shop Tour, 22,5. 22,5. Aí você dá uma entrada de 10%. 2,250. Pra dezembro. E 36? 8,99. 36 fixas de 899 pra você. Você não pode perder tempo, tem que vir pra cá. E você ainda ganha um Smart Club. É o cartão, esse cartão é um cartão... De fidelidade. Pra você, você pode ganhar viagens pra viajar pelo Brasil, pra fora do Brasil, jantares... Etc. Etc, 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 etc. Segunda a sexta-feira, das 8h às 22h. No sábado das 9h às 18h. Domingo das 9h às 18h. Avenida das Nações Unidas, 22.463. Em Santo Amaro. E o telefone, Débora? 5,4,8,12,33. Capitão Francisco Teixeira, Nogueira 83. Na Lapa. E o telefone? 8,61,50,88. Projeto Fiat, não perde 10% de entrada pra dezembro, é só aqui.